Com todos vocês. Ô Pierre, eu quando vejo determinados jogadores, eu sempre falei que eu gosto de jogador maldosão, mas não é maldosão desleal, não. Maldosão que dá medalhinha pra baixo e enxerga tudo canela. E às vezes eu acho que falta um pouco disso. Eu tenho criticado muito e critiquei muito o Atlético do Turco de ser um time meio frouxo na marcação. Tomara que o Cuca acerte isso. Numa daquela ontem, quando... Como é que foi o jogador do Corinthians que sofreu o pênalti? Giovani. Giovani. Aliás, muito bom, vem entrando muito bem. Naquela ali não passava pelo Pierre, não passava, Pierre? Pode não, né? Eu acho que... Eu acho que pro atleta vestir a camisa do Atlético, um clube com um torcedor tão fervoroso como é o torcedor atleticano, eu acho que o mínimo que cada atlético tem que deixar no campo é muito empenho, muita raça, muita dedicação. A bola vai ter dia que vai bater na canela, mas a disposição, né? Eu acho que isso é uma da identidade do clube Atlético Mineiro. Isso é a raça, é a entrega. Isso não pode faltar pra jogador algum. Tchau, tchau. Tchau.